Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e eu espero de verdade que você esteja com o tempo porque eu acho que vou falar um pouquinho mais do que eu costumo falar, porque vou falar de um seriado que eu fiquei apaixonada e que eu comecei assistindo porque, na verdade eu já sabia, eu já queria muito assistir por causa dos atores mas eu quero ser lá, acho que você acaba não assistindo, não assistindo, meu marido começou a botar e eu olhei, não consegui mais parar de ver e aí acabei maratonando os 9 episódios que eu acabei descobrindo que era uma segunda temporada do American Crime Story que o primeiro foi o povo contra o Jay Simpson e esse é o The Assassination of Janie Versace Bom, eu tinha uns 18 anos, faço umas 17, 18 anos aí, quando Janie Versace foi assassinado na porta da sua mansão da casa em Miami ele foi assassinado no dia 15 de julho de 1997 todos os noticiários só davam isso, o Versace era super, super famoso era um estilista assim, que todas as atrizes, modelos, cantoras, Madonna, né? usava, desfiles com Naomi Campbell, tudo que estava na moda tinha de Annie Versace e aí, quando ele foi assassinado, teve todo o burburinho, né? ao redor do assassino e tudo e certamente se você não sabe nada sobre o Janie Versace pause esse vídeo, vai assistir e depois volta aqui porque vai acabar tendo spoiler, porque isso é vida real e eu vou acabar citando algumas coisas que pode ser que você não saiba se você não sabe nada sobre a vida dele chegou a hora de pausar Bom, vamos lá sobre o que eu achei da série gente, eu não tenho uma coisa pra falar assim do que mostraram eu não li o livro, eu acabei de comprar o livro ele é baseado no livro Favores Vulgares, né? da Maureen, alguma coisa eu comprei na Amazon, ele tá chegando pra mim e assim que ele chegar eu vou ler e vou resenhar pra vocês e aí fazer uma comparação agora, nesse exato momento, o que eu consigo falar pra vocês é sobre a série que está disponível na Netflix que tem nove episódios, né? e que é essa segunda temporada aí da série American Crime Star bom, ele já mostra logo no início o Andrew Cunanan que é no papel do Darren Criss que é a cast que ganhou o Globo de Ouro por esse gente, ele tá sensacional o Darren Criss ele faz o papel do Andrew Cunanan que é o assassino do Janie Versace e aí nessa história eu já vou dizendo a vocês também outra coisa a família Versace, que é a Donatella Versace, que acabou ficando no lugar do irmão quando o irmão faleceu e você vai ver que ela tem um importante papel durante o seriado interpretada pela Penela Cruz brilhantemente ela não aprovou esse livro a autora, ela conta que ela conversou com várias pessoas que ela tem fontes que ela tem como provar então nada do que ela diz que ela está dizendo que é mentira mas ela não aprovou não é uma biografia, né? uma história autorizada por ninguém da família nem pelo parceiro por 15 anos de Janie Versace que era o Antônio D'Amico que é interpretado nesse seriado pelo Rick Martin que também tá outro a razão do Adoro Rick Martin trabalhando, ele é sensacional por sinal, abre aspas o vim e evita e eu, cada vez que eu vejo o vim e evita em Nova York ele atuando nossa, ele tá ele é uma coisa canta, dança é um espetáculo bom, voltando à história o que eu achei do total, né? do filme, assim do seriado você vai ver a história mais do Andrew Cunan do serial killer porque ele não matou só de Janie Versace ele, no prazo, acho que de desde abril até julho que foi assassinato o Janie Versace ele assassinou 5 pessoas a quinta pessoa foi o Janie Versace então a gente vai ver até não ter pra não esquecer ele assassinou um ex-fuzileiro que era o ex-marieiro que era o Jeff Trail depois ele assassinou o David Madison aí depois ele assassinou o Lee Meaglin que esse Lee Meaglin eu fiquei com ódio desse cara é incrível depois eu vou falar porquê o quarto foi o William Reese que ele só queria caminhonete acabou matando o cara e por último o Janie Versace que ele tinha uma verdadeira fixação outra coisa que é bacana também de falar pra vocês é que na história no livro, né? a autora e o roteirista do seriado eles colocam que o Janie Versace e esse Edie Cunan eles se encontraram um tempo atrás nunca foi provado que eles tiveram caso nenhum que eles eram namorados nada disso na época eu lembro que foi falado pela imprensa que o Andrew queria desfilar pro Versace e ele não quis mas nada disso ficou provado ficou provado mesmo era que o Andrew era obcecado pelo Versace ele queria muito tomar o lugar do Versace queria ser rico famoso e poder dizer pras pessoas que ele era gay como o Versace o fez e aí por isso ele tinha o horror desse inveja absurda e ele foi lá atirou a queima roupa pra quem não lembra também não sabe ele foi às oito e pouco da manhã nesse dia 15 de julho com uma arma atirou duas vezes na nuca do Versace e o Versace tinha ido comprar pão todo mundo fala que ele geralmente era um assistente que fazia isso mas nesse dia de manhã ele morava em Miami bicho uma casa linda ele saiu pra comprar pão quando ele estava pra pão e não foi jornal e quando ele voltou ele estava metendo a chave na porta o cara chamou ele deu o tiro nele ele caiu morto outra coisa que dizer que também não é verdade mostra na série que tinha um amigo deles lá com sobrenome italiano que não vou lembrar agora ele saiu correndo atrás do Andrew que eu não sei se é verdade o Andrew apontou pra cara dele com a arma pra cara dele e ele ficou com medo saiu correndo e acabou acabou paralisado o Andrew saiu correndo e aí ficou todo mundo atrás do Andrew porque ele escreveu a roupa dele mas mostra o Rick Martin que é o papel do parceiro dele do marido dele no chão carregando ele com a roupa cheia de sangue isso não aconteceu inclusive o marido dele diz que essa cena ele achou bizarro muito teatral que jamais ele teria feito isso mas enfim eu entendi que é pra dar mais aí um drama no seriado então não achei nada demais terem mostrado dessa forma bom o filme ele vai focar mais sim no Andrew que é pra mostrar como esse cara doente desde a infância dele uma infância bem traumatizante ele tinha um pai filipino o pai dele gostava de ser chamado de Pete mas ele tinha outro nome lá e a mãe que era abusada tinha um relacionamento abusivo pelo pai e era agredida por ele ele tinha outros irmãos que isso eu também achei meio que um erro do filme assim porque mostra os irmãos eu sei até que eles ficavam em segundo plano porque o pai tinha uma fixação com o garoto que era o mais novo que era o Andrew botava ele num pedestal falava que ele era especial que os irmãos não eram chegava com comida em casa enfim mas também mostra uma cena que dá a entender que ele era abusado sexualmente pelo pai né o que também é bem forte mas depois eles esquecem dos irmãos e até mesmo quando o pai foge né porque ele faz uma falcatrua e vai lá volta pra Manila nas Filipinas os irmãos caem no esquecimento nunca mais se falam dos dois irmãos mostra assim a mãe né como ela fica depois que sabe que o filho é uma serial killer e tal mas e o pai também é mostrado né o cara não vale a nada mas os irmãos caem no esquecimento bom também é mostrado como que ele começou nessa carreira né de gigolô e tudo ele era um garoto que estava acostumado a ter pelo menos um dinheiro que eu acho foi 4 anos do pai e de repente a fonte secou ele não soube lidar com isso ele então começou a se prostituir virou um gigolô e saia com homens muito mais velhos do que ele gays em sua maioria eram casados e que davam presentes bons pra ele e ele tirava aí desses caras o máximo que ele podia um desses amantes dele né um desses caras que ele começou saindo e depois matou né com requinte de crueldade aí foi o Lee Miglin esse me deu muita raiva gente vou te falar por que porque ele enganava a esposa sabe porque todos os outros que mostraram eles eram eles são gays ok mas eles não enganavam ninguém eles não eram casados eles tinham a vida dele de boa mas esse caro especial ele era lá a esposa ia viajar ela era uma apresentadora e o cara botava o garotão pra dentro de casa quando ela saía então assim me deu uma raiva desgraçada quando ele morreu eu fiquei com raiva raiva do cara sabe fazer as coisas passar por tudo aquilo enfim mas lógico que né não tinha justificativa pra ele fazer o que ele fazia é e ele tava sempre dando golpe sempre aplicando gente e o Darren Criss tá uma coisa absurda nesse filme nesse seriado absurda ele trabalha muito bem sabe ele passa pra gente toda a doença né mental do é a obsessão que ele tinha por dinheiro do Andrew Cunanan né um cara que não tinha escrúpulos um cara que aprendeu com o pai que era melhor fazer falcatruas e passar por cima de qualquer ética do que ficar sem dinheiro um cara que foi abusado desde cedo carregou esse trauma e usou da pior maneira possível é a única pessoa talvez que ele tenha gostado foi o que ele pede em casamento que é o David né e mesmo assim ele o mata é porque vê que o cara não queria nada com ele enfim as mortes dele vão se juntando e todas são ex-namorados ex-amantes dele né tirando o Johnny Versace pelo jeito que ele foi contado pela Donatella também e o William Reese que era só um homem que acho que ele era coveiro ele queria roubar a caminhonete dele e ele pede pra não matar ele e ele requinte também de crueldade vai lá e atira nele é terrível bom sobre a história do Johnny Versace eu eu particularmente Rafael eu queria muito que mostrasse mais do Johnny a série foca muito mais no Andrew eu não sei como é que está no livro isso claro que a vida do Andrew é interessantíssima mas eu não sei se no livro também volta muito por exemplo a gente já sabe que fulano tá morto aí pega volta um ano atrás antes da morte do Jeff eu acho que isso confunde muito a cabeça da gente e fica meio chato a gente já sabe que a pessoa vai morrer e perde um pouco daquele suspense pra quem está zerado da história e não sabe nada a pessoa só sabe que o Johnny morreu e os outros a gente não sabe por exemplo ele não mata o Norman a gente fica também achando que ele vai matar o Norman pra quem não sabia ele não sabia o nome das outras vítimas dele só sabia do Johnny Versace por exemplo então eu acho então eu acho que isso deixa a série um pouquinho cansativa achei esse furo também da família em si mas de resto é cada atuação maravilhosa o relacionamento da Dona Tela com o irmão a paixão dela pelo irmão e a desavença dela pelo marido do irmão que ela nunca aceitou e tudo é posta e é verdadeira todo mundo sabe que ela não se dava bem ele engolia o Damico mas ela não gostava dele tanto que eles lutaram na justiça por alguma coisa que naquela época gente que o Johnny morreu não tinha casamento gay não era permitido casamento entre iguais então ele teve que lutar atrás do seu e aí também tinha a questão que o Johnny tinha deixado pra ele viver em uma das casas Versace mas as casas eram da diretoria a diretoria pertencia ao santo que era o irmão dele mais velho e a Dona Tela na verdade ele deixou a fortuna dele pra Alegre Alegre era uma criança na época Alegre Versace a filha da Dona Tela mais velha e tem o Daniel que é o mais novo que parece que ficou com as obras de arte o Johnny tinha muita obra de arte a Dona Tela ao mesmo tempo que o irmão amava e tudo ela era muito durona ela era mais assim a parte de marketing da empresa mas o marketing ela tinha muito medo que por exemplo a homossexualidade do irmão afetasse os negócios quando ele vai pra revista pra falar ela fica contra isso então ela é ali um bem e um mal dentro da vida do irmão eu lembro muito assim isso não vai mostrar na série mas eu lembro muito que quando ele morreu ela teve um envolvimento muito grande com drogas ela ficou bem virou dependente química por causa dessa história do irmão de ter perdido o irmão ela era muito muito juda grudada desculpa unida com o irmão muito grudada nele então ela sentiu essa falta a filha dela virou anorexica aquela criança rechonchuda bonitinha que apareceu nas fotos com o tio virou anorexica por causa dessas questões todas da mãe do tio falta de uma base estrutura familiar a Donatella ela fez tanta transformação que ela virou um símbolo do que não fazer na cirurgia plástica durante muitos anos o gosto dela vou tentar colocar por aqui ela é mostrada como um exemplo do que não fazer hoje em dia a Versace ela foi vendida acho que ano passado pra Michael Kors não sei quantos milhões de dólares ela não tá mais nas mãos da Donatella ou da Alegra não tá mais eles não pertencem não pertencem mais à família ela é aí uma grande holding que pertence ao Michael Kors então né a quem manda na Michael Kors então muita coisa mudou o Johnny morreu com apenas 50 anos ele poderia estar vivo hoje em dia tranquilamente a morte dele ele era amigo de grandes pessoas de grandes pessoas assim né Elton John Lady Di como eu disse a Madonna muita gente importante gostava do Johnny então sentiu muito a morte dele e outra coisa que também mostra na série que eu esqueci de falar era o câncer no ouvido dele ele tinha realmente câncer no ouvido e ele era soropositivo mas isso nunca foi divulgado eu já falei isso pra vocês outras vezes na década de 90 muitas pessoas principalmente as do início entre 85 e 90 e pouco elas morreram de AIDS muitas pessoas famosas morreram até fiz uma lista pra vocês em algum vídeo que eu não vou lembrar qual foi mas em algum vídeo eu fiz essa lista e quando eu falei de Fred Mercury de Cazuza alguma dessas pessoas foram a público foi o caso do Cazuza falar que tinha doença pras pessoas se tratarem e tudo outras não outras esconderam o Fred Mercury escondeu só falou quando já estava quase pra morrer o Versace não veio a público dizer que tinha AIDS nunca então isso foi uma coisa que foi muito questionada que a Donatella nega até hoje mas que os exames dele com a polícia dão aquele soropositivo que por isso durante um tempo ele emagreceu muito e bate exatamente com a época em que a doença não tinha ainda o remédio que faz com que prolongue a vida hoje em dia as pessoas soropositivas elas vivem muito tempo tem muita gente que vive até hoje que está com AIDS há 20 anos por causa desses remédios o Johnny poderia estar vivo sim com a tecnologia dos remédios do AZT e tudo que mudaram esse coquetel de remédios que hoje em dia fazem com que as pessoas soropositivas tenham uma vida praticamente igual a quem não é soropositivo esqueci alguma coisa acho que não gente o Edgar Ramirez como de aniversário se eu preciso dizer porque eu esqueci de dizer que provavelmente o nome dele ele é um atorzaço venezuelano que eu amo de paixão e ele está bom gente foi só pra finalizar mesmo o vídeo já estava na verdade no final e aí a bateria acabou mas então eu estava falando do Edgar Ramirez que está maravilhoso que eu me versasse e enfim eu acho que esses nove episódios pra mim me deu um gás muito grande porque eu nem sempre quem me conhece me acompanha aqui sabe que nem sempre eu consigo acompanhar os seriados eu deixo no meio eu acho meio chato e tal nem todos eu consigo ver assim maratonão desse realmente foi um que eu me interessei muito e que eu super recomendo pra vocês se vocês já assistiram coloca aqui embaixo o que vocês acharam se vocês concordam com o que eu falei ou não é sempre muito bacana ter esse retorno de vocês lembrando né como eu disse no início do vídeo eu comprei o livro então eu vou ler o livro e vou fazer a resenha do livro pra vocês combinado? é isso eu vou ficando por aqui um beijo grande e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau